Música Olhando assim, passando pela Alameda Embé, no Parque Amazônia, é possível ver a frente dos condomínios. A princípio, são condomínios comuns, de casas bacanas, de um local bem estruturado. Só que o problema é que pelo menos 10 desses condomínios enfrentam problemas sérios nos fundos do córrego Serrinha. Para se ter uma ideia, tudo isso porque teria sido construído sem a devida proteção por parte da empresa, a AMB Construtora, que construiu boa parte desses condomínios aqui e agora teria quase que abandonado os moradores aqui. Nesse condomínio, por exemplo, são 14 casas que quando os moradores compraram, eles compraram com infraestrutura de piscina, também área de lazer e até campo de futebol. Só que o que aconteceu? Como a construtora não fez muro de arrimo, não cuidou aqui do córrego Serrinha, o resultado acabou sendo esse aqui. A erosão já atingiu, nessa área aqui tinha um campo de futebol que já teve que ser interditado. Por causa da erosão, os moradores estão até tentando salvar aqui as casas, colocando terra. Nessa área aqui, André, era uma área onde tinha uma piscina. A piscina também teve que ser toda entupida, aterrada. Isso aqui onde eu estou agora era uma piscina. Dá para ver as bordas da piscina, tudo teve que ser aterrado por causa da erosão do córrego que passa aqui nos fundos. Só que segundo os moradores, os problemas não param por aí, porque o empreendedor, a empresa que construiu aqui, vendeu prometendo um condomínio com toda a infraestrutura. Quando os problemas começaram, vocês foram abandonados? Fomos, nós fomos abandonados. Tem cinco anos que eu comprei a casa, só piorou a drenar do córrego aqui, que invadiu o campinho de futebol, que era das crianças brincar, e está essa erosão que a gente está insuportável. A gente já procurou o proprietário da construtora e ele não deu respaldo para a gente até hoje. O Ministério Público até determinou a AMA a construir ele, resolver esse problema do córrego. Não só o nosso aqui, porque o nosso é o último condomínio. Quanto lá de uso de simas, estão com problema também. Porque são mais ou menos 10 condomínios, cerca de 10 condomínios, ao longo aqui da Alameda em Bé, no Parque Amazônia, bem na divisa com o Jardim América. Praticamente todos estão com o mesmo problema. Então aqui, quando vocês compraram, o mapa mostra bem aqui, né? Toda a infraestrutura de lazer aqui. Sim. Aqui seria o campinho de futebol. Que é isso que já está interditado. Que já está interditado. Aqui a piscina e o quiosque. Certo? Aqui ia passar, cortar, fazer uma área de lazer viva. Não foi feita a promessa dele. E não foi resolvido. Então, que nós interditou o campinho, a piscina e o quiosque. Que a gente não utiliza. E a empresa não dá nenhum suporte para vocês? Até hoje não deu nenhum suporte para a gente. Inclusive, segura aqui por gentileza, Fabiano. Tem esse outro aqui, que é um condomínio que tem aqui do lado também. Dá para a gente ver que na hora de vender, eles prometeram quase que um paraíso aqui para vocês. Sim, paraíso. Esse aqui é a mesma coisa que fosse o nosso, certo? Mas aqui tem a área de lazer, que foi construída em regular, aqui em cima. As casas estão dentro de padrões. O Eliezer também é morador aqui desse condomínio. Quando vocês compraram, era muito bonito, né? Tinha toda a área de lazer, era onde as crianças teriam paraíso aqui. Sim, Olores. Lamentável, lastimável, porque nós moramos aqui desde 2005. Eu fui um dos primeiros moradores e peguei isso aqui muito bonito, tudo verde, gramadinho, piscina. Piscina, campo de futebol. Campo de futebol, o quiosque 100% funcionando. Então, e de repente a gente se depara com multa, multa da AMA, com processo administrativo, processo judicial. E nós, como compradores de boa fé, de repente nos deparamos com uma situação vexatória como essa. O que o Eliezer está dizendo em relação à AMA, o quê? A AMB construiu esses condomínios aqui, as margens do Corrego Serrinha, descumprindo legislação ambiental. Só que vocês compraram e imaginavam que estava tudo legalizado. Com certeza, a gente comprou porque estava toda a área de lazer. Infelizmente, ela estava avançando, e nós não sabíamos disso, avançando a APP, né? A área de preservação ambiental. E na hora que nós nos deparamos com isso, passado o tempo, nós nem tomamos conhecimento, quando de repente vem multa, vem processo judicial, administrativo, tudo contra o condomínio. E a construtora meio que lavou as mãos. É, todo o tempo que encontrava conosco, as poucas vezes falava assim, ó, vamos resolver, pode ficar tranquilo, e o tempo foi passando. Vamos caminhando aqui em direção ao quiosque. A situação só não está pior por causa dos bambuzais, né? Os bambuzais estão segurando um pouco a erosão. Exatamente, se não fosse esses bambuz, com certeza a gente já estava, essa parte de lazer aqui, ela já não existiria. A gente olhando aqui, né, olha aqui, ó, mais um brinquedo aqui, André, vou mostrar aqui mais um brinquedo. Olha aqui, ó, os brinquedos dos parquinhos, tem esse brinquedo aqui, tem aquele outro ali, né? O balanço também, todos tiveram que ser retirados de lá, porque senão iria parar tudo no leito do córrego. Exatamente, inclusive esse campinho de areia que vocês estão aqui, aqui, ele foi construído agora, como uma medida paliativa para a gente deixar um pouco de lazer para as nossas crianças. O que tinha aqui de areia de lazer, vocês perderam? Totalmente, tudo. Como a erosão está avançando e o terreno está cedendo, aqui, ó, olha as rachaduras aqui, do outro lado tem um outro condomínio aqui, olha aqui, ó, são rachaduras que alguns pontos cabem aqui, ó, até a mão, olha aqui, ó, de fora a fora tem a rachadura, isso porque o terreno está cedendo, tem essa rachadura aqui, aqui na frente tem mais rachaduras também, agora, olhando aqui, André, ao longo do muro, dá para a gente ver vários pontos em que esse muro pode desabar em direção ao córrego a qualquer momento. Agora, não é só isso, não, essa aqui é uma área de lazer, um quiosque com churrasqueira dos moradores. Vamos começar aqui pelo piso, André, olha aí, ó, o piso está rachado, de fora a fora está cedendo, olha aí, ó, de fora a fora a gente vê, o piso já cedeu, as rachaduras aqui também na calçada, olha aqui, ó, a parede com rachaduras aqui no quiosque, agora, olha o tamanho da rachadura aqui, isso aqui não tem a menor segurança de alguém ficar aqui, né? É um perigo, né? Foi até cancelado, a gente nem usa aqui. Foi interditado por vocês? Interditado. Vocês se sentem o quê? Enganados pela empresa? Muito, muito enganados e desamparados, porque se a gente tivesse só enganado e a gente pedisse um suporte, eles nos dessem suporte, tudo bem, mas eles também nos abandonaram aqui. Vem aqui, ilude a gente, mente pra gente, dizendo que vai resolver, ah, faça um projeto, nós vamos reformar, vamos fazer, e passa um tempo, passa um ano, passa dois, volta aqui com uma outra conversinha dizendo... E a cada chuva a erosão só avança. E isso nos preocupa, porque a chuva está chegando aí, e agora, com essa, agora a gente sabe que vão perder grande parte daqui. Agora vocês precisam de atenção da construtora e também que os órgãos oficiais venham aqui, dão suporte pra vocês agora, né? É, com certeza, a gente quer ficar dentro da legalidade, né? E é por isso que a gente está buscando os meios. Então, a construtora tem que achar essa solução, respeitando o meio ambiente, mas respeitando o nosso direito também. Vamos tentar mostrar aqui, aqui já pertence a um outro condomínio, né? Olha ali, ó. Olha aqui, ó. Já tem um campo de futebol, do condomínio do lado, é até perigoso aqui, porque aqui são folhas, né? Isso aqui tudo já tem uma erosão, né? Só não está pior, porque ainda resistiram alguns bambuzais aqui. Olhando aqui do outro lado, ali já é Jardim América. Olha, todas as casas dali também já estão comprometidas, porque ali ainda tem, né, pneus, alguns gabiões, né, que são esses blocos de pedras ali, que ainda seguram um pouquinho. Mas de cá não tem isso, né? Não, de cá não tem. O que a gente vem brigando aí com a construtora é pra fazer o gabião do lado de cá pra gente, pra resolver o nosso problema. Desse ponto onde nós estamos, que é um dos últimos condomínios aqui, até o último condomínio que fica do outro lado, são mais ou menos 200 famílias, né, que moram nesses condomínios aqui ao longo da Alameda Embé e no fundo de quase todos os condomínios a situação é essa aqui. Exatamente. O nosso é um dos que tem menos moradores, menos famílias, tem 12, mas nós temos condomínios aí com 41 famílias. Então se a gente pegar toda essa margem, a gente está falando aí de umas 200, 300 famílias. É socorro mesmo à empresa construtora MB. Agora. Não tem como esperar mais. Aqui nessa parte onde era o campo de futebol e que hoje já está aqui com essa terra pra conter a erosão, nós vamos até lá pra ver a gravidade do problema, porque com certeza é nessa ponta aqui que quando tem uma chuva forte, a água fica fazendo um redemoinho e vai aí arrancando parte do barranco e piorando o problema. Vamos lá pra gente ver essa situação aqui. E aqui, ó, essa área que a gente está entrando agora era o campo de futebol, mas tudo foi consumido aqui pela erosão. Os moradores colocaram terra aqui e, Flabiano, olhando aqui, nós estamos aqui no barranco, bem próximo, inclusive, à caixa de coleta de esgoto. Sim, aqui é a caixa de coleta de esgoto. Onde que já está próximo, eu acho, próxima chuva que der, nessas próximas chuvas, eu acho que está levando essa caixa de esgoto, tá, gente? Aqui, eu acho que é nosso limite, a gente não vai atravessar pra lá, mas, ó a condição, ali, eles, quando vocês construíram, fizeram aquilo ali de cimento concreto. Fizeram uma paredinha de tijolos, de pedras ali. Fizeram essa parede de concreto, tijolos, e colocaram, ó a situação onde está, está no leito do rio, ali a água bate com a força da natureza, dá um redemoinho aqui e vai levando tudo pra baixo. O condomínio mais praudicado é o nosso, porque é o último aonde que faz uma curva no rio. Lá embaixo, André, dá pra gente ver o bloco, né, que era a parede, digamos assim, do limite, bem fininha, né, fina para um projeto desse, porque deveriam colocar os blocos de pedra, os famosos gabiões aqui. Sim, a realidade, tinha de ter sido gabiões, mas colocaram esse concreto aí, que não deu certo. Então é isso, né, os moradores querem que a construtora AMB venha aqui resolver esse problema e a prefeitura acompanhe, né, junto com os órgãos ambientais, o problema que está resultando aqui, né, que a erosão avança a cada chuva, precisam construir aqui os gabiões, né, os blocos de pedras, para evitar o aumento da erosão e é um problema que não é só dos moradores aqui do Ilhas das Pedras 2, não. São pelo menos 10 condomínios ao longo do córrego Serrinha, aqui bem na divisa do Parque Amazônia com o Jardim América.